Pai, glorioso Deus, santificado seja o teu nome, teu reino, bem, a tua vontade seja feita, não a nossa vontade ou a nossa inclinação carnal e confortável, não. A tua vontade, ensina-nos o caminho dos teus estatutos, abre nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, queridos, estamos estudando os sagrados estatutos do Senhor, verso a verso, começando com o Êxodo, o livro da Aliança, logo depois do decálogo, fomos vendo os capítulos seguintes, e agora estamos em Levítico, porque o resto do capítulo de Êxodo é relato, santuário, e agora Levíticos, no começo também, muitos sacrifícios, ofertas, que Jesus é nosso sacrifício, nós cremos que Jesus cumpriu, ele foi o antítipo, o cumprimento dessas ofertas de holocaustos e sacrifícios, a lei cerimonial, as cerimônias propriamente ditas. E agora estamos estudando as leis de saúde, olha só, aqui você vê todo o panorama da sagrada lei de Deus, que é muito mais do que só os 10 preceitos gerais, iniciais, Levíticos 7, gordura e sangue não devem ser comidos, churrascos por aí, geralmente contém sangue, está errado, deve ser excluído da igreja, quem faz isso. Levíticos 10, álcool, o sacerdócio, nós somos sacerdócio real, não devem ter consumo de álcool. Levíticos 11, carnes impuras e impuras, não tocar cadáveres, né, o instrumento que tocar deve ficar na água, essa impureza. Olha só, mais um texto que nós descobrimos agora sobre por que que quem entra em contato com a morte, todos que entrassem em contato com a morte eram de qualquer modo considerados cerimonialmente impuros. Destinava-se isso a impressionar profundamente a mente dos hebreus com o fato de que a morte veio em consequência do pecado, sendo, portanto, representação do pecado. E da vez passada vimos aqui a purificação pós-parto, tá? Olha só, a palavra do Senhor diz, O Mastolene declaração foi feita ao antigo Israel de que o homem que permanecesse impuro e recusasse purificar-se devia ser eliminado da congregação. Então, quem se recusa a essa purificação, a seguir essas leis sanitárias, não o aspecto ritualístico, cerimonial de sacrifício dessas palavras, mas o aspecto sanitário, né, quem se recusa a purificar-se deve ser eliminado da congregação. Isso tem um significado especial para nós, diz a mensageira do Senhor, para nós que estamos vivendo nos últimos dias, tá? Para Deus ter em vista o nosso bem e para que nós fiquemos longe de contaminações, né, sanitárias. E hoje vamos agora ver Levíticos 13, as leis da praga da lepra. Podemos extrair certos princípios, né, para outras doenças. E antes aqui um texto da Senhora White sobre a lepra, como introdução. De todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas, enchiam de temor os mais valorosos. Entre os judeus era considerada um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamada o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, mortal, era tido como símbolo do pecado. A lei ritual declarava imundo o leproso. Como pessoa já morta, era excluído das habitações dos homens. Tudo que tocava, ficava imundo. O ar era poluído por seu hálito. Uma pessoa suspeita dessa moléstia devia se apresentar aos sacerdotes, que tinham de examinar e decidir o caso. Sendo declarado leproso, era separado da família, isolado da congregação de Israel e condenado a viver unicamente com os aflitos de idêntico mal. A lei era inflexível em suas exigências. Os próprios reis e principais não estavam isentos. Um rei atacado dessa terrível moléstia tinha de renunciar ao cetro e fugir da sociedade. Separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, a rasgar os vestidos, a fazer soar o alarme, advertindo todos para fugirem de sua contaminadora presença. O grito, impuro, impuro, soltado em lamentosos tons pelo pobre exilado, era um sinal ouvido com temor e aversão. Desejado. Mas vamos lá, Levíticos 13, começando. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Olha só agora, falando o que vai condicionar a ser impuro ou não. Se o pelo na praga se tiver tornado branco e a praga parecer mais profunda que a pele, ou seja, uma cavidade, uma depressãozinha, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isso, o declarará imundo. Agora vamos para o segundo tipo de suspeita. Mas se a mancha lustrosa na sua pele for branca, essa palavra lustrosa em inglês é brilhante, ou seja, lustre, né? Se for bright, ou seja, com muita claridade. Se essa mancha lustrosa na sua pele for branca e não parecer mais profunda que a pele, e o pedo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por sete dias aquele que tem a praga. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará. Se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros sete dias. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula. O homem lavará suas vestes, será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote, o qual examinará. Se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. Quando no homem houver praga de lepra, ele será levado ao sacerdote, o qual examinará. Se houver na pele inchação, agora já é outra suspeita, é outro sintoma, inchação branca, que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada, quer dizer, antiga, é, na sua pele. Em inglês, old leprosy. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não encerrará, porque imundo é. Então, se esse tipo de suspeita aqui, esses sintomas, se essa lepra se espalhar muito na pele, e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, este o examinará, e se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem a praga. Ela toda se tornou branca, o homem é limpo. Lembrando que é nesse terceiro tipo de suspeita de lepra. Não é em todo caso. Quando tiver esses sintomas, e se tiver espalhado, sem ter carne viva, então é limpo. Número 14. Mas se aparecer carne viva, será imundo. Examinará, pois o sacerdote é a carne viva, e declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ou se a carne viva mudar e ficar de novo branca, ele virá o sacerdote, e este o examinará. Se a praga se tiver tornado branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Então, aqui termina o terceiro tipo de suspeita de lepra. Vamos ao quarto. Quando também a carne tiver na sua pele alguma úlcera, um tipo de abscesso, se esta sarar, e em seu lugar vier inchação branca, ou mancha lustrosa, ou seja, com maior claridade, tirando a vermelho, ou seja, em inglês aqui na King James, um tanto quanto vermelho, mostrar-se ao sacerdote, se tiver esses sintomas. E este a examinará. Se ela parecer mais profunda que a pele, e o pelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra que brotou na úlcera. Se, porém, o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote encerrará por sete dias o homem. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é a cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Vamos lá, o quinto tipo de suspeita de lepra. Ou quando na pele da carne, houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco, o sacerdote a examinará, e se o pelo na mancha lustrosa se tiver tornado branco, e ela parecer mais... Você vê repetidamente que o pelo branco é um grande sinal, nos vários tipos. E ela parecer mais profunda que a pele, também, via de regra, é assim, é lepra, brotou na queimadura, portanto, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar, e na mancha lustrosa, não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote o encerrará por sete dias, ao sétimo dia, o sacerdote o examinará. Se ela se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa tiver parado no seu lugar, não se estendendo na pele, e tiver escurecido, é a inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. E já vamos ao sexto. E quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, opa, na cabeça ou na barba agora, o sacerdote examinará a praga, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote o declarará imundo, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, e ela não parecer mais profunda que a pele, e nela não houver pelo preto, o sacerdote encerrará por sete dias o que tem a praga da tinha. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a praga, se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele, o homem se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote encerrará por mais sete dias o que tem a tinha. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a tinha, se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem, o qual lavará suas vestes, e será limpo. Mas se depois da sua purificação, a tinha estender na pele, o sacerdote o examinará, se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado, e nela tiver crescido pelo preto, a tinha será assarado. Limpo está o homem, portanto o sacerdote o declarará limpo. Mais um tipo aqui, a partir do verso 38. Quando o homem ou mulher tiver na pele da sua carne, manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas, tirando a escuro, ou seja, com uma tonalidade escura, é impigem, que brotou na pele. O homem é limpo, portanto, não é lepra. Quando a cabeça do homem se pelar, ele é calvo, contudo, é limpo. E se a frente da sua cabeça se pelar, ele é meio calvo, contudo, é limpo. Mas se na calva ou na antecalva, houver praga branca, avermelhada, é lepra que ele está brotando na calva ou na antecalva. Então o sacerdote o examinará, e se a inchação da praga na calva ou na antecalva, for branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, é imundo, o sacerdote certamente o declarará imundo, na sua cabeça está a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas. Opa, agora as roupas serão rasgadas. Ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, ou seja, uma aparência bem deplorável aqui, mas cobrirá o bigode, o lábio superior, também outras versões dizem, e clamará imundo, imundo. Ou seja, tinha que se cobrir a boca, porque a declaração imundo, tem que falar alto para eles ouvirem. Então vai soltando partículas, cheiro mau, pode contaminar também. Então por isso cobrir, e vai imundo, com a boca coberta, o som sai, mas não as impurezas ficam bem restringidas. Por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo é, e habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Jesus, quando curou o leproso, disse para ele, vai lá, mostra-te ao sacerdote, em testemunho para ele, ou seja, que você está guardando a lei. Ou seja, é um bom testemunho, e Jesus estava ainda reconhecendo a autoridade eclesiástica constituída, o que não seria mais verdade mais para frente. Se criou a sua própria igreja, uma nova dispensação cristã. Mas ainda não tinha acabado essa dispensação. Então, em testemunho para eles. Sobre o vestuário, a senhora mais diz, deve especialmente cada peça que entre em contato com a pele, ser conservada limpa, e livre de qualquer odor ofensivo. E também diz, o vestuário usado absorve os resíduos expelidos pelos poros. Não sendo frequentemente mudado e lavado, serão as impurezas reabsorvidas. Então, a gente soa mesmo não percebendo, estamos expelindo pelos poros, resíduos. A importância aqui de trocar a roupa e lavá-la com frequência. Ok, nós vimos então o que fazer com a roupa do leproso. A roupa pode estar aparentemente limpa, né? Mas se agora pegar um tipo de doença na roupa e se começar a estender, olha só, verso 47. Quando também houver praga de lepra em alguma vestidura, seja em vestidura de lã, ou em vestidura de linho, quer na audidura, quer na trama, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de pele. Se a praga na vestidura, quer na audidura, quer na trama, ou na pele, ou em qualquer coisa de pele, for verde ou vermelha, é praga de lepra. Opa, então na roupa, se tiver algum tipo de coisa verde ou vermelha, né? Atenção. Deus criou essas cores, né? Pelo que se mostrará ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por sete dias aquilo que tem a praga. Ao sétimo dia examinará a praga. Se ela se houver estendida na vestidura, quer na audidura, quer na trama, ou na pele, seja qual for a obra em que se empregue, a praga é lépra roedora, é imunda. Então fazer o que com essa lépra roedora imunda? Na roupa, pelo que se queimará aquela vestidura, seja a audidura ou a trama, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de pele em que houver a praga, porque a lépra roedora queimar-se-á no fogo. Mas se o sacerdote a examinar e ela não se tiver estendida na vestidura, seja na audidura, seja na trama, em qualquer obra de pele, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que está a praga e o encerrará por mais sete dias. O sacerdote examinará a praga depois de lavada e se ela não tiver mudado de cor, nem se tiver estendido, é imunda. No fogo queimarás. É praga penetrante, seja por dentro, seja por fora. Então dos dois lados, tanto faz, né? Mas se ela não tiver mudado de cor, permanece o mesmo aspecto, mesmo tendo lavado. E a praga tiver escurecido, depois de lavada, então rasgará da vestidura ou da pele, ou da audidura ou da trama. Então tem que rasgar esse pedaço só, caso mudou aqui a cor, escureceu. Se ela ainda aparecer na vestidura, seja na audidura, seja na trama, mesmo tendo rasgado aquele pedaço, né? Ou em qualquer coisa de pele, é lépra brotante. No fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a vestidura, quer a audidura, quer a trama, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Ok, razoável. Foi embora, então lava mais uma vez e acabou. Esta é a lei da praga da lépra na vestidura de lã ou de linho. Quer na audidura, quer na trama, ou em qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la imuna. Então a conclusão aqui do capítulo, resumindo, nessa questão de vestimentas, né? Nós vemos aqui nada de cerimonial no sentido de oferecer sacrifícios, né? Holocaustos, ofertas, não. Isso vai vir no próximo capítulo, tá? No próximo capítulo também vai vir sobre a lépra, a praga nas casas, né? Nas pedras e assim por diante. Alguns dizem que Jesus aboliu essas leis porque um leproso tocou Jesus, né? Jesus permitiu. Mas olha só, reparem que Jesus também tocou um morto, né? Levíticos 11, o que é impróprio, e também uma mulher com fluxo tocou Jesus. Levítico 15, vai vir ainda. Ou seja, como Jesus não pode se tornar impuro, então a única saída é que no momento do toque, então, não é mais leproso, não tem mais fluxo, não está mais morto. Jesus, portanto, não fez pouco caso da lei que ele mesmo proferiu. Mas como Jesus não pode ficar imundo, então a lépra, ou a morte ou o fluxo, desaparecem. Gostaria de ler também um texto aqui da Sena White, geral sobre Levítico, ó. Os princípios exarados no livro de Levítico são dados pelo nosso misericordioso Criador para diminuir o sofrimento, para dar esperança e luz à vida dos oprimidos e indigentes. Ou seja, você vê que se pode, então, exarar princípios daqui que podem se aplicar também a outras doenças, obviamente, contagiosas, gripe, covid, pandemia, quarentena, então isso aí faz sentido também ficar isolado, né. Se você estiver no campo, você pode, então, fazer exercício, não está falando de não se movimentar, fique em casa, também tem uma conotação ruim, porque, né, ar puro, exercício é importante. Mas o isolamento social em caso de doença contagiosa é importante, é bíblica divina, tá. São dadas para o nosso bem. Louvado seja o Senhor, né. Convenhamos, a lepra aqui no Brasil é relativamente rara. Tem anseníase, esse nome, né, doenças de pele, portanto, se tiver essas características, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se tiver essas características, deve ser seguida, né, e se não, deve-se usar o princípio para aplicar em vários casos, mas a letra da lei sempre deve ser seguida se aparecer esses sintomas aqui, tá bom? Então, glória a Deus, nós estamos aqui num passo um pouquinho mais rápido, porque não é tão comum isso acontecer, mas se acontecer, está bem claro aqui, bem detalhado os sintomas. Nós vemos aqui, mais uma vez, o cuidado de Deus por nós seres humanos querendo proteger, salvaguardar o resto das pessoas nessa enfermidade. Naamã tinha lepra, né, teve lepra, Miriam, geralmente, era um castigo divino usar ao ele entrar no lugar que era, não lhe era permitido como rei, né, e é possível que no futuro vejamos mais essas manifestações, porque o desplazer de Deus está repousando cada vez mais nos filhos dos homens, e então vai ficar mais aplicável aqui esses regulamentos, essas instruções e preceitos, tá bom? Deus abençoe, vamos orar e louvar ao Senhor por esse cuidado que ele tem, Senhor. Obrigado por cuidar de nossa saúde e da sociedade para que tenhamos um ar limpo, longe de impurezas físicas, obrigado pelo ar puro que também temos aqui nas montanhas, e proteja-nos, Senhor, de todo mal à nossa enfermidade, proteja-nos da praga que assola de dia, da mortandade que assola meia-noite, por favor, proteja-nos de tudo isso, guarde a nossa alma, que possamos ter saúde e guardar todos os princípios de saúde, inclusive esses aqui também, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.